Depois da experiência de ser pai, eu comecei a perceber que não era mais eu, agora era nós. Mas isso não era uma coisa racional, mental, era uma coisa assim lá no âmago, na nossa essência, na nossa raiz, naquelas profundezas, acontece uma transformação. O ser humano quando nasce, já traz consigo em seu DNA todo um script, um roteiro para o seu desenvolvimento aqui na Terra. E nunca é bom a gente querer interferir nisso com a nossa autoridade paterna. Cada um desses scripts, cada um desses roteiros precisam de quê? É de um ambiente para eles poderem se desenvolver. Então, pai, para mim, é como se fosse um jardineiro que reconhecesse as potencialidades dos filhos, que respeitasse esse script e esse roteiro do filho e pudesse fomentar, que pudesse amparar essa experiência. A educação é uma tarefa conjunta, ninguém educa ninguém. Quem educa é o ambiente, é um processo conjunto, não existe pai sem filho e não existe filho sem pai. Então, a coisa tem que ser construída. E os princípios que devem nortear essa iteração são os princípios que já estão com a doutrina. Então, seguir a doutrina do mestre Neu é um bom seguimento. Ter trazido meus filhos para a doutrina, enquanto eles eram ainda muito jovens, meninos novos, oito, nove anos de idade, foi uma grande conquista na criação e na formação deles. O que me dá uma grande satisfação ter chegado nesse ponto da vida com um segmento na doutrina bem estabelecido. Eu aconselho, recomendo que encontrem formas de introduzirem seus filhos na doutrina. Porque aí está mesmo a possibilidade de a gente atravessar e vencer as batalhas do lar com mais harmonia, procurando seguir os destinos do padrinho, de amor, de verdade e de justiça. E para mim, ser pai de uma criança daimista é interessante porque eu já fui filho e essa escola é muito boa para a gente educar esse ser humano que vai continuar essa jornada espiritual. O mais forte que eu tive da paternidade é a firmeza, a firmeza que firma para poder passar para eles essa segurança, essa confiança em si mesmo de enfrentar as batalhas da vida. Essa segurança é essa segurança porque eles confiam totalmente na gente, né? Confiança que eles têm na gente, o olhar que eles têm para a gente, assim, é totalmente entregue, eles se entregam completamente, confiam, né? Ser amigo, ser companheiro, ouvir o pai, sempre ouvir o seu filho, para que eles consigam ter uma boa continuidade nessa vida da matéria, né? Aqueles pais que ainda não entenderam a paternidade, que ainda estão ausentes, que por algum motivo abandonaram seus filhos, pensam muito bem que os nossos filhos são nós mesmos. Então, quanto mais presente, quanto mais amor, quanto mais carinho a gente dedicar aos nossos filhos, é como se estivéssemos elevando ao próprio Deus Pai esse amor e esse carinho. O recado mesmo é esse, estar presente, cuidar, ser amoroso, né? Respeitar mais, assim, ensiná-los a respeitar mais a própria mãe, né? A mãe, as mulheres, esse respeito a toda cor, credo, raça, diversidade, gênero, ter esse sentido mesmo na mente deles, né? De que somos todos iguais. O sentimento maior que eu tenho em relação a esse assunto da paternidade é muita gratidão. Eu aprendi muito. Eu sou os meus filhos, eu sou tudo isso junto, eu faço isso, tudo faz parte de mim. Que todos os papaizinhos, Deus dê sempre proteção para cuidarmos dos filhos com amor e com atenção. Aos pais da nossa doutrina, peço a Santa Mãe Divina que ilumine o coração. Salve o Grande Pai dos Pais e a Virgem da Conceição. Salve Papai Irineu, salve Papai Sebastião. Salve também todos os filhos que refletem os lindos brilhos do Senhor da Criação. Salve o Grande Pai dos Pais e a Virgem da Conceição. Legenda Adriana Zanotto